Oi, eu sou a Margot e você está no canal Dicas de Margot. No vídeo de hoje eu vou contar alguns perrengues que passaram no metrô de Nova York durante o mês de maio de 2016, onde estivemos lá por um mês. Primeiro eu vou fazer uma introdução para situar vocês onde a gente estava, né? Nós fomos passar um mês a fazer um curso de inglês, ficamos numa casa de família no bairro do Bronx. A Paralelosa era bem pertinho da casa que a gente estava, acho que eram uns 3 minutos, 4 minutos, no máximo, caminhando. Aí a senhora dona da casa explicou como era, que a gente deveria se deslocar. Nós falamos que já tínhamos estado em Nova York por duas vezes, anteriores. Aí ela explicou que para ir para a região do Manhattan, seria pegar o trem para a downtown. Para voltar, sempre que nós estivéssemos voltando para o Bronx, seria a uptown. E que lá na parada que a gente estava, que a gente iria utilizar, seria o... eles chamam muito de trem, né? O metrô eles chamam muito de trem. Na parte que a gente estava, ele vem pela terra, não é por baixo da terra, porque eu acho que é uma coisa bem antiga. Aí a uma certa altura ele desce para baixo da terra, antes de chegar em Manhattan. Então ela falou que nós poderíamos pegar o trem 2 e o 5. O 2 a gente via no mapa, porque eu tinha um mapa no celular e ela também deu um mapa a gente. A gente veria para onde levaria a gente. E o 5 também. Em alguns casos a gente desce do 5 e pega algumas interseções, que tem uns lugares que a gente entende. Que naquele lugar você parando, você pega tal metrô. Tem estações com letras R, J, M, L, eu acho. E no 2 a mesma coisa, de sim, em alguns lugares a gente pegava, e de forma que você vai para todo cano de metrô, não é problema. Nós passamos 29 dias lá. Dos 29 dias nós só não andamos o último dia, que eu digo, a gente veio embora, de metrô. Todos os dias nós saímos do Bronx, para ir assistir a aula e depois para passear, né? Ou sábado e domingo nós não tínhamos aula, mas a gente ia para lugares mais distantes, né? Sempre começávamos o trajeto de metrô. E 99% das vezes terminávamos também, né? Então assim, a gente só tinha andado em metrô uma vez em uma outra viagem que a gente fez. As outras viagens a gente sempre usava outros meios de locomoção. A gente, fomos bem sem medo, né? Saímos sábado de manhã, a gente chegou lá na sexta-feira às 11 da manhã, ficamos o resto do dia em casa. No sábado pegamos essas instruções com a dona da casa e fomos embora. Pegamos o metrô para Manhattan, que a gente queria fazer o trajeto para a escola, embora a gente conhecesse, que era na 5ª Avenida com a rua 34, era no Imbaristete, mas a gente quis fazer para saber quantos minutos levaria para ter uma ideia de que hora eu saí de casa, né? Porque em princípio nós iríamos estudar pela manhã. Fomos, fizemos todo o trajeto, aí fomos ao Imbaristete, depois saímos para passear, para almoçar. Na volta, quando a gente voltou, a gente estava na rua 22, se não me engano, mas a gente veio caminhando até mais ou menos a 34, aí foi que resolvemos pegar o metrô. Vamos pegar o metrô de volta para o Bronco. Sim, qual é a estação que devemos descer? Nós não lembrávamos, nós não lembrávamos que estação nós tínhamos entrado. E aí a gente ficou meio nervoso, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Tem que procurar um telefone pouco para ligar lá para a casa que a gente está, ou então procurar um lugar com Wi-Fi. Eles não usam WhatsApp, só Messenger no Facebook. E a gente ficou nessa aí, mas... Meu marido foi e perguntou uma pessoa, a primeira pessoa que ele perguntou, ela falou, ele disse que era uma grande estação que tinha no Broncos. Aí ela explicou, era a E-180. Ah, vocês devem estar indo para a E-180. Então, fomos na raça, até pouquinho assim, depois que quando a gente chegasse na parte que é sol, que assim, aqui não é mais por baixo da terra, a gente identificaria onde a gente desceu. Mas a gente não tinha muita segurança, né? Foi a primeira viagem. Então, desse primeiro perrengue que a gente passou, a gente escapou. Realmente a estação era a E-180, a gente chegando em dezembro, fomos para a casa, tudo ok. Eu não lembrei a ordem cronológica das situações que eu vou contar, mas aí eu vou lembrando e vou contando. Eu já relacionei aqui no papel, né? Tem a colinha. Aí eu vou lembrando e vou contando. Teve um dia que a gente desobedeceu a orientação de Mônica, que era a dona da casa. Ela falou que sempre que a gente estivesse indo do Broncos para a frente, porque a gente entendia que era do Broncos para a ilha de Manhattan, downtown. Mas é sempre que a gente vai naquela linha, porque aí de Manhattan ele vai, às vezes, para outro bairro. Mas sempre nessa linha, downtown, na volta, aptal. Aí a gente via, não lembro de onde saia do Queens, foi um dia que a gente foi para a Staten Island, que eu até falei no vídeo anterior sobre esse passeio. E a gente achou assim, não, vamos para Manhattan, Manhattan, né? É downtown. Mas não era. Quando a gente entrou no trem, que a primeira estação a gente viu, que a gente estava voltando, a gente pegou downtown, a gente deveria ter pego uptown, para chegar na ilha de Manhattan e fazer a conexão para pegar o nosso trem, né? Ou a linha 2 ou a linha 5. Eu não lembro bem em qual parte a gente estava, para pegar a 2 ou a 5. Aí a gente se afastou, uma estação a mais, eita, a gente está indo errado, a gente está voltando, aí meu marido é mesmo. Aí pá, o metrô começou a andar, aí nos afastamos mais uma, quando parou na outra, nós descemos, aí procuramos ver onde era que a gente embarca, porque um lado é para um embarque para um sentido, o outro lado para o outro, né? Às vezes você tem que sair da estação, tem uma que a gente descobriu que vai por baixo das linhas, para poder chegar para o outro lado. Tem várias formas, fomos descobrir, pegamos o correto e fomos embora. Escapamos dessa também. Teve outro dia que a gente também pegou um metrô que a gente não tinha muito costume, e a gente estava lá uma rua para acessar, acho que era a linha 5. Aí a gente entrou em uma estação e tinha assim, downtown only, desse jeito, porque only significa apenas em inglês. Downtown only. Nós estávamos voltando para cá, deveria ser a tal, mas nós desobedecemos a plaquinha, era assim que a gente ia começar a descer. Fomos, passamos o cartão, aí quando procuramos, porque qual era o meu raciocínio? Não, quando chega lá embaixo, a gente vai para o lado, que é o outro lado do aptal, né? Mas assim, é porque a lógica não funciona. Se dizia ali downtown only, não podia ter uma entrada para a aptal. Procuramos, não, aqui só tem downtown mesmo. Voltamos, aí tinha que atravessar a rua, aí quando a gente atravessou a rua, aí tinha lá, aptal only também, né? Aí desse tempo, quando a gente passou o cartão, cadê que podia dizer que foi usado recentemente? Que a gente tinha usado o quê? Uns três minutos antes. Aí a gente ficou lá, esperando, 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 até que deu tipo uns 15 minutos, aí a gente passou o cartão, aí aceitou. Aí entramos e fomos embora para o nosso destino. Às sábados e aos domingos, nos finais de semana, as estações funcionam de uma forma diferente. Muitas são fechadas, algumas você tem que pegar no outro, tipo se você vai no dois, aí você tem que pegar no caminho do um. Elas fazem as adaptações, eu acho que porque diminuiu o movimento e é uma forma deles também ir fazendo a manutenção nos vagões, né? Então, assim, todo final de semana, já na sexta-feira, se prega nas estações de metrô como é que vai ser aquela linha, como é que vai funcionar naquela linha. Aí um sabe que eu fui para o Queens, foi a primeira vez que a gente foi no Queens. A gente desceu lá na estação, que tinha lá no caminho que a gente traçou, como centro perfeito, era só atravessar a rua, era o centro comercial que a gente ia. Aí de lá nós fomos para outro, para o Rego Center, que era um pouco distante, era uns 10 minutos de caminhada, eu acho. Aí quando eu cheguei lá, eu digo, opa, aqui tem uma estação de metrô, a gente nem precisa voltar para onde a gente foi, porque era um pouco longe, né? Aí fizemos mais umas compras, não sei o que, no final da tarde, quando a gente estava voltando, que fomos para esta estação que eu tinha visto que tinha, eu vi só assim, uma estrutura que eu sei que é de estação de metrô, quando são pequenas, só uma gradeazinha assim, com escada. Aí ela estava passada uma fita amarela, quando estava passada essa fita amarela, significa que ela não está funcionando. Um monte de gente lá do meme meio atrapalhado com a gente, aí uma pessoa ensinou que a gente deveria ir para tal lugar, que era andando para frente. Aí eu digo, não, não vamos não, vamos para trás, que na metade do caminho que a gente traçou para chegar aqui, eu vi que tinha uma estação. Nem era na primeira que a gente desceu, nem era na que a gente estava, então eu achei que a gente ia andar menos, né? Que era uma praça. Fomos para a praça, descemos realmente, não tinha fitinha, descemos. Mas só que a gente viu que para pegar o treino quando a gente queria, lá não estava funcionando a linha para aquele lugar. Aí novamente fomos perguntar às pessoas, a pessoa ou a mulher que estava lá, eu tenho um cunhado que diz que são em GPS humanos. Fomos perguntar o GPS humano como era, que a gente precisaria ir para tal lugar, pegar tal, ou a linha 2 ou a linha 5. Aí ela ensinou que a gente deveria voltar numa linha que estava lá aqui para mais uptown ainda, não, no caso para mais downtown, para o final da linha. Aí nessa linha, a gente mudaria lá um canto, pegaria outra, outra que iria para a grande central terminal, que aí lá a gente já tem todo o esquema. E assim, a estação do metrô que a gente estava lá no Broncos, que a gente parava, era tão grande, eu acho que era a maior do Broncos, que ela nunca fechava nos finais de semana. Geralmente tinha semana, ou tinha semana que era ou na 2 ou na 5, que a última parada era lá. Mas o sistema de transporte é tão eficiente que você para lá, mas você não vai a pé até a última estação, que eu acho que tinha duas ou três para frente. Tem ônibus lá fora esperando, pela mesma entrada que você já pagou. se você não ia ficar na E-180, era a nossa parada, né? A pessoa pega um ônibus, está lá fora, e segue o seu caminho de ônibus, assim, eles fazem essa diminuição do metrô, mas não significa que você vai ficar sem ter como ir para o lugar que você quer, né? De jeito nenhum. O metrô lá funciona 24 horas por dia e de uma maneira perfeita. Agora sim, tem esses probleminhas para quem não é acostumado, né? Aí outro dia nós íamos para a aula, estávamos lá na parada, que a gente todo dia ia e entramos na linha 5. De repente chegou, porque assim, é diferente, a linha 2 era aqui, a 5 é aqui, e a gente fica no meio, quando a gente quer pegar para dar um tal. Aí parou o 5, a gente parou, entrou. Ai meu Deus, de repente fechou a porta e a gente viu que a gente estava errado, mas tivemos que ir, porque o 5, para a gente chegar lá no local da nossa aula, a gente teria que caminhar muito, parando na grão central terminal, caminharia muito. E tem também um chântão, que vai da central terminal para a parada da rua 42, mas a gente está na 34, então a gente achou que não tinha muito futuro. Na próxima parada, nós descemos e fomos pegar a 2, né? A linha 2. E nesse dia, não sei porquê, demorou, 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 que não é costume demorar. E foi o único dia que nós chegamos atrasados na aula, de todas as 4 semanas, acho que a gente chegou tipo 8 e 5, 8 e 10 nesse dia, que geralmente nós chegamos umas 10 para 8, e na minha sala sempre era uma das primeiras, a primeira ou a segunda. Aí nesse dia, nós chegamos um pouquinho tarde por causa desse pequeno erro. Ai, gente, essa agora foi uma das mais terríveis que eu passei, então eu não me lembro porquê que eu fiz uma burrada, essa burrada tão grande. Eu estava indo na linha R do metrô, eu acho que a gente vinha do Queens. Aí a gente deveria ir para a grão central terminal e pegar a linha 5, porque aí levaria a gente para onde a gente estava morando, né? E aí eu cismei, eu já tinha feito esse telgéia umas duas vezes, e eu cismei lá na linha que o caminho que ele estava fazendo não ia para o 5. Ia sei lá para onde que eu cismei, porque eu inventei na minha cabeça, esse meu marido que foi na minha, confiou na minha informação. Porque tem uns metrôs que são menores, eles não têm assim o desenho da estação, e tem uns que têm das linhas tudinhas, eles não têm. Você vai muito só na voz. Eu acho que a gente pegou um desses. Quando faltava uma parada para chegar no 5 e a gente faz a troca, eu digo, não, esse trem, vai para lá não, ele vai para outro lugar. Para a Decemas, na estação antes, quando desceu, que assim, caiu o fiche, que eu entrei no sol, que eu fui ver, ele dava uma curva, que assim, eu sabia que ele estava bem afastado de onde iria para a central terminal, mas só que o metrô dá uma curva, ele tem direito a isso também, lá por baixo. Mas aí nós fomos a pé, eu acho que a gente andou um quilômetro e meio, mais ou menos. Nessa estação, para chegar na outra, que a gente teve tranquilamente sentados. Fomos caminhando, e não tinha mais o que fazer. O bom desse dia foi porque tinha uma parada, uns carros bem diferentes, lá próximo à loja da época, no Rua 59. Meu marido até fez um videozinho, se eu achar esse video, eu vou até botar aqui, para, assim, foi o que compensou a lezeira da gente nessa caminhada. E assim, caminhar é sempre muito bom, ajuda a dar uma gastada nas calorias. E a última historinha que eu tenho para contar para vocês de perrengues do metrô, que foi assim, que poderia ter sido a pior, mas foi selecionada. Nós íamos da Rua 30, da estação da Rua 34, para uma estação do Bronx, que nós teremos que ir ao Correio, porque eu comprei uma escova na Amazon, eles foram entregados, não tinha ninguém em casa, e deixaram lá um papelzinho dizendo que nós deveríamos ir ao Correio. A dona da casa ensinou a gente que nós deveríamos parar uma estação antes da nossa, e ela ensinou lá, fez um mapinha para a gente não correr. Quando a gente chegou na estação 34, tinha um metrô lá parado, aí meu marido entrou. Na hora que ela entrou, eu disse, você nem sabe, a porta se fechou. Quer dizer, você nem sabe se é o nosso. A porta fechou e ele foi embora. E não era o 2, que a gente deveria pegar o 2, era o 3, não sei. Porque onde parava o 2, não parava o 5, é por isso que nós tínhamos que pegar esses dois. Aí eu digo, eu não tenho o que fazer, ele sabe qual é a estação que a gente vai. Eu vou pegar o correto, vou-me embora lá para a estação e vou esperar ele chegar lá e ir atrás dos correus, né? Peguei o trem correto, fui-me embora. Quando chegou na estação o seguinte, que ele parou, de repente, chega aquela pessoa e senta lá de mim, chega o tipo aquele sujo. Era meu marido. Assim, ele parou na seguinte, quando viu que estava errado, né? Aí quando o metrô que eu estava, veio, o como da sofa que eu achei que ele pegou o mesmo vagão que eu. Porque disse uma pessoa em pé que ele achou parecida comigo. Estava bem tranquilo o metrô, eu estava sentada. E ele viu uma pessoa que achou parecida comigo e entrou naquele dito vagão. E eu estava lá sentada e ele sentou vizinho a mim. E fomos felizes para sempre. Mais uma história com problema que deu certo. Bom, gente, as historinhas que eu tinha para contar eram essas para vocês. Isso não é para desanimar ninguém de viajar ou para Nova York ou para a Europa que o sistema de ônibus de transporte também é perfeito. É para incentivar vocês, mostrando que acontece com todo mundo. Então pronto, gente, foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas historinhas de perrengue no trem ou no metrô de Nova York. Se gostou, dê o seu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e me sigam nas redes sociais que sempre vão aparecer aqui. Tchau!